Oi gente, tudo bem? A gente tá aqui reunidos pra falar pra vocês que ontem foi um dia muito especial na nossa vida. Foi um dia que finalmente foi sancionada a lei, como chama a lei, Romeu? Lei Romeu Mion. A lei Romeu Mion, então é um dia de muita alegria e felicidade pra gente, né amor? Um dia que representa a solidificação de anos de batalha, de anos de luta e foi muito especial porque dia 22 de janeiro, de seis anos atrás, foi o dia que eu sentei junto com a Suzana e a gente decidiu que a gente ia tornar público que nós temos um filho autista e que o Romeu nasceu dentro do espectro. Eu escrevi um texto no meu Facebook, que depois virou a contracapa da Folha de São Paulo e jogou o autismo assim no centro do palco, no centro do holofote, com todo mundo comentando e falando. Nós não sabíamos, né amor, o que esperar, a gente tinha um receio, a gente não sabia como as pessoas iam reagir, mas a gente sentia desde aquele momento que essa era uma causa que Deus tinha separado pra gente, presenteado a gente com esse anjo na nossa vida e que a gente tinha que a partir daquele momento lutar e batalhar não só pelo Romeu, mas por todos os autistas do Brasil. Então, seis anos depois, a gente consegue eternizar o nome desta coisa, o nome deste moleque numa lei que vai beneficiar milhões e milhões de brasileiros pra sempre, pra sempre. Isso é muito bonito. Isso não é uma vitória nossa, isso é uma vitória da comunidade autista, de todos os ativistas, de todos os grupos que batalham há muito tempo. Quando eu, com o apoio da primeira dama, Michele Bolsonaro, fomos atrás de realizar o meu sonho, que era ter a carteirinha, a carteirinha de identificação, a gente viu que, por exemplo, essa pele já existia, escrita pela Regiane Dias. Então, na verdade, o projeto de lei é dela, pra mostrar. Enfim, a gente dependeu de muitas outras pessoas envolvidas pra conseguir, de fato, aprovar essa lei e com que o presidente assinasse. É uma vitória de toda a comunidade autista. A gente tá aqui representando todos, né? né? Não é, Rompensão? Boa, presidente! Lindo! Quer mandar um recado pro presidente? Não, só boa, presidente! É isso aí. Boa, obrigado por representar toda a comunidade autista. Isso, obrigado! Obrigado! Alegria pelo carinho e pra nossa bondade, pro nosso amor, pra nossa vida. E que a nossa vida seja uma boa vida. É isso que importa. Que a nossa vida seja uma boa vida. Com muito amor. O Romeu é dono... Uma vida biel, ó. Dono de uma sabedoria das mais profundas e mais simples. Que a gente tenha uma vida boa. E é isso que importa, né, Rompensão? E vivos autistas! Viva! Viva os autistas! Viva você, meu amor! Viva! 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 Obrigado.